Quem mandou largar a sede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? O lugar da sua pergunha é para me ouvar Quem mandou largar a sede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua pergunha é para me ouvar O meu filho Meu amor Escuta isso aqui, meu nome, meu nome Alguém é seu O nada pesquei Parecia ser apenas paz Mas eu estava cansado De forças de Deus a limpar Decidindo a largar tudo e Só que aí Deus está olhando para você e está dizendo Deus conhece paz e procura Mesmo que seja de bicho Talvez Calam続as as suas lágrimas Para você estar Vem do que ele dita então Que volte para o meu Me queima na testa do caninho Que eu não vou deixar Deus no céu Que eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Volte para o meu Amigo, 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 amigo Amigo, 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 amigo Ah, Jesus tá aqui, mas dona Jesus tá aqui, mas dona Oh, 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 oh Não era um sonho Não era um sonho Tu ouviu a sua voz Eu ouviu a sua voz Não era um sonho Não era um sonho Não era um sonho Não era um sonho Ele adorava Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Oh, oh Oh, oh Oh, oh...